No meu ateliê eu não vendo unidade de doce, eu vendo kit fechado. Por exemplo, a pessoa não pode comprar um pão de mel aqui, ela só pode comprar de 6 em 6. Porque com a minha contabilidade, com a minha precificação, foi o valor que eu cheguei. A gente vende 6 pães de mel, que é um quadradinho com um palitinho, a 50 reais. Ah Yasmin, cara, é barato. Não, gente, isso daí eu sei a minha precificação, tá tudo certinho. E se o cliente quiser comprar 10 Yasmin, ele não compra, ele só compra 6, ou ele só compra 12, ou ele só compra 18. E aí se eu tiver algum kit que ele quiser adicionar o pão de mel, ele vai ter que adicionar 6 unidades. Ah Yasmin, mas é porque no kit vem 6, ele queria mais 2. Posso fazer nada, ele tem que adicionar o 6 porque eu não vendo 2, eu só vendo o kit de 6 unidades. Não é nem kit de 6, é o kit de pão de mel é tanto, e o kit vem 6. Então o meu item de venda é o kit de pão de mel. Então essa já é uma estratégia muito boa que vocês podem aplicar no cardápio de vocês. Ao invés de estar colocando, ah, um pão de mel, 5 reais. Um não sei o que, tantos reais. Gente, coloque logo as quantidades mínimas. Tantos pão de mel é tanto. Você quer vender um pirulito ou você quer vender 6? Você quer vender 8? Você quer vender 10? Bota sua quantidade mínima e já bota o valor. Facilita a vida do seu cliente, porque às vezes ele vai olhar o seu cardápio e já vai dizer, olha, 100, 200, 300, pronto. Já quero isso daqui e pronto. Entendeu? Então facilita.